Música 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 Cabo Cavalão Certa feita na fazenda, o sinistro Felizita, mutilando meu rebanho De forma esquisita, procurei toda parte Respostas encontraram, mas ninguém me disse nada Que eu pudesse acreditar Esse povo é muito doido, já ventaram a nova palha O motivo da minha ira era um todo Certa um cavalo a todo mundo que o viu Fosse moro ou cristão, disse que não resistiu Isso mudou da região Até timbal, mané caraca e nunca pegue a renda Até parar se convizou Se desmaiou de medo, não podia ser verdade Seria feia se disseram que por onde andava Negresia, mas capim Não sou homem de loucura nem de briga ou me ficar Tenho guerra em minha fúria, esse bicho eu vou pegar Sem conversa fiada Fiz promessar de homem que esse bicho eu não pegasse Eu tocaria até de nome Sem negre nem fúria, fui caçar, deixo no mar Se esquecer da mega rússia, pôs em outro, pôs casaco Passei no desivão, muito frio, escuridão E tentando aquela noite eu também vi a merração Será o filho do capeta tão horrível Nesta feira deve ser dentro do planeta Quando a terra aqui não era Vou parar com a bagaceira Só da rússia até no tal Mirei, mirei, acertei, eu preparando o meu disparo Bata, eu tiro certo, com toda precisão A tira entra batida e eu tanto meu coração Mas será o penitivo, muito fraco, espirrei Espirro bem no alívio e o meu tiro eu errei Com barulho do pitoco, urrou a verração E veio um feito louco na minha direção Chegou a minha hora e é agora que eu tô aflito Queria ver na cara quando eu dei aquele grito Ferrei o som do inferno, bem na fé, eu criei o cão Assustado com minha barra, ele morreu do coração Que a peça desce bem O corpo vai devagar, vai dar pra falar o que eu tenho Vem ver o cano, tá lá em casa Agora eles falem, eu trabalho no cacete Deixa chegar o sonho e hoje eu uso de tapete Na praça da cidade, mil estátuas colocadas Embaixo tá escrito que eu notei que eu vou que a bola Deixa chegar o sonho e hoje eu uso de tapete Que a peça desce bem no cacete Que a peça desce bem no cacete Que a peça desce bem no cacete